O Esporte Clube Democrata perdeu em casa para o Itabirito pelo placar de 3x1 e hoje à tarde houve uma reunião no estádio José Mamoudiabas, momento de avaliar o que deu errado na partida. O desânimo e a frustração não eram os sentimentos esperados para esta quinta-feira no Mamudão, mas após a derrota por 3x1 para a equipe do Itabirito, estreante no módulo 1 do Mineiro, a tarde do Democrata era de análise dos erros cometidos na partida. Acho que a gente poderia ter ficado mais com a bola, começamos a errar muito passe e aí onde foi que eles cresceram mais no jogo. Então acho que a palavra é a constância que eu disse, acho que a gente tem que ser mais constante o jogo todo. A derrota em casa complica o caminho do Democrata no início do Campeonato Mineiro. A Pantera tem agora pela frente o Atlético e também o Uberlândia. Ambos os jogos serão fora de casa e neste momento da competição, marcar pontos se torna cada vez mais fundamental. O goleiro Luiz Augusto analisou as falhas do setor defensivo da Pantera e disse que o momento agora é de preparação para o próximo jogo, onde a postura da equipe terá que ser outra para alcançar alguns pontos. É um jogo que nós não podemos desligar em nenhum minuto. Se nós quisermos sair vitoriosos de lá, a gente tem que entrar ligado e permanecer ligado até o final do jogo. Nesta quinta-feira, os jogadores fizeram alongamento e atividades leves com bola. A equipe se prepara para viajar à capital mineira nesta sexta-feira. O jogo contra o Atlético será no próximo domingo, na Arena MRV, às quatro da tarde.